Era a minha mãe, mano, perguntando o que ela queria que eu comprasse. Ah! O que? Opa! Não é que eu tô, mano? Eu sou o que eu tô diferente. É que ela fica, mano. Gente! Ah, desgraçado. Acabou a semana. Acabou? Ah! 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 Eu sempre me assusto com esse tarato desgraçado, velho. Ah! 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 Legenda por Sônia Ruberti